Amanhã, então, a Assembleia Legislativa vai votar o reajuste do piso do magistério enviado pelo governador Eduardo Leite. O governador enviou um reajuste de 9,45%, que vem sendo questionado pelo sindicato, pelo CEPERS, pela categoria, por dois motivos centrais. Primeiro, porque o 9,45 não é pra todo mundo. O que vai acontecer? Aquilo que eu havia imaginado que aconteceria desde que esse assunto começou a ser debatido aqui por nós. A tal da parcela da irretutibilidade vai absorver uma parte desse reajuste. Então, o que vai acontecer? Só quem vai receber integralmente os 9,45 é 30% dos professores em atividade. 70% deles vão ter um reajuste parcial no meio desse percentual. Não vai chegar aos 9,45. Os aposentados, 30% não vai ganhar nada. E 50% vai ficar também nesse meio termo aí. Só 20% dos aposentados vão ganhar os 9,45. Então, primeiro ponto é esse. Não é 9,45 pra todo mundo. E os funcionários de escola estão completamente fora da previsão de reajuste. E a outra pedida do sindicato é os 14,95, que seria então o índice que foi determinado pelo governo federal como índice pra reajustar o piso do magistério. Essa injustiça de não atingir todo mundo, ela é muito grande. Por quê? Porque ela prejudica, ela faz com que o governo tire dinheiro de um bolso do professor pra botar no outro. É isso que tá acontecendo. Porque o professor, ele acumulou, principalmente os mais antigos, ele acumulou ganhos que é relativo ao seu tempo de serviço. Porque isso foi extinto na última reforma do leite, lá em 2019. Mas quem já tinha esses ganhos, manteve, porque ele não pode reduzir salário. Então, ele botou nessa parcela. E aí, ao invés do professor ganhar o reajuste, a parcela vai caindo, virando piso. Então, tira de um bolso e bota no outro. Por isso, amanhã vai ter uma forte mobilização, eu acredito, lá na frente da Assembleia Legislativa, pra ainda tentar tensionar os parlamentares a modificarem essa proposta. Foi apresentada uma emenda da oposição, que concede o reajuste integral de 14,95 para todos, que provavelmente vai ser derrubada, porque o governo, até o momento, se tem notícia, tem maioria. Mas ainda se espera que possa haver um entendimento de, pelo menos, garantir esse índice pra todos, sem essa mordida da parcela da irredutibilidade. O piso que o leite está pagando, na verdade, ele transformou o piso em teto. Por quê? Porque a ideia de criar um piso era que, sobre esse piso, incidissem as vantagens que a categoria tem no seu plano de carreira. Só que, o que acontece? As vantagens que os professores tinham foram extintas, as que ficaram no contra-cheque agora estão alimentando o piso. Então, a tendência é que, no futuro, ninguém consiga ganhar mais do que o piso. E é um piso baixo. Então, justamente, o piso não era tão elevado, porque ele seria, para, sobre ele, incidir vantagens que pudessem levar o professor a não ficar com esses 4.400 a vida inteira, que ele pudesse chegar a 6, 7, 8 mil reais ao longo da sua carreira. Só que isso não está acontecendo e nem vai acontecer mais.